Quero trazer aqui uma notícia que acaba de sair, é destaque no UOL nesse momento, uma novidade em relação à vacinação. Vocês lembram que ontem o Ministério da Saúde mudou a orientação e não recomenda mais a vacinação para adolescentes que não tenham comorbidades. Então a atualização que a gente traz é essa, vem da coluna da Mônica Bergamo, a adolescente vacinada em São Paulo, que foi a óbito, que morreu, tinha doença autoimune, diz o governo. Análises técnicas indicam que a vacina da Pfizer não é a causa provável do óbito. A Secretaria de Saúde de São Paulo concluiu hoje, sexta-feira, que a vacina da Pfizer não foi a causa provável da morte de uma adolescente de 16 anos, mas sim uma doença autoimune. A jovem imunizada contra a covid na cidade de São Bernardo do Campo morreu sete dias depois. Ontem o governo Bolsonaro invocou o caso e decidiu suspender a orientação sobre vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid, mas a informação que chega é que a morte não foi provocada pela vacina, ou seja, depois de o governo recuar na vacinação de adolescentes, veio a confirmação, a morte da jovem e da adolescente nada teve a ver com a vacina, ou seja, assim como já dizem e seguem dizendo os cientistas, a ciência, os imunologistas, os grupos técnicos, a vacina da Pfizer, ela é segura, sim, também para os adolescentes. Obrigado. Obrigado.